Fala aqui ó, já adquiriu sua cartela, cartelinha, já se inscreveu, pra adquirir sua cartela é fácil, procura um regional, procura alguém que venda aí na tua região, tá? Procura aí ó, aí você é apenas R$4,90, concorre a prêmios a semana inteira, ganhou, levou, é só botar teu nome aqui ó, preenche com os dados aqui e não fica de fora. Tô falando do Nordeção de Prêmios, que agora tem ganhador aqui ó, vai lá, eu entreguei prêmios de ontem, quem é que vai ganhar hoje hein? Todo dia tem prêmio, vai lá, é só soltar, o tempo é aí Júlio. O Jairo do Santos Félix, tem prêmio de laranja, mais um ganhador de hoje, deixa eu ver aqui, é a Karina Ferreira Dia, liquidificador, tem mais um prêmio chegando na tela, Sanduicheiro e Gril, o Edinaldo de Oliveira, assinou o Nordestão e tá levando, vai levar, pode vir buscar, o ventilador tá indo pra Nathalie, ventilador, e ainda, deixa eu ver pra você, uma fritadeira elétrica, um iFry pra Severino dos Ramos Ferreira da Silva, tem prêmios todo dia no Nordestão, procura um regional perto de você e não fica de fora, amanhã eu posso estar divulgando você aqui, aqui no Nordestão é, ganhou, levou, tchau, vamos junto, ó, Flavinha ao vivo lá, a nossa, a nossa